Aumento na área, a sobra, Flávio Dias, escapou, bateu, goooooool do Ipiranga! Flávio Dias, número 9! Douglas ajeita, Flávio Santos toca, Jonas, alto em cima do Jonas! Foi o Jonas, goooooool! Do Grêmio, Jonas cobrando falta com uma perfeição incrível no ângulo de Marcelo Pitol, desta vez ele nada pôde fazer. Olha o Mário Fernandes dentro da área, goooooool! Maílson, produtivo aí do Grêmio! E agora Marcelo Pitol está expulso, por reclamação contra o assistente. Eu fui lá, cobrei dele, se o cara estava impedido, ele quer me dar o cartão, se eu não posso falar, eu sou capitão, pra quê? Pra ficar de punido embaixo do gol? Pelo amor de Deus! E olha a jogada do Mithwey, mais uma pela direita, cruzamento pro Jonas! Goooooool do Grêmio Jonas! Goooooool do Grêmio Jonas! Goooooool do Grêmio Jonas! Goooooool do Grêmio Jonas! Obrigado.